Bom, eu quando vim para Aracaju, né, que sofri um acidente lá no interior, numa oficina que eu trabalhava com meu pai, então eu vim trabalhar com o meu tio aqui. Então assim que eu cheguei, por uma falta de conhecimento da cidade, eu vim estudar no colégio, ali próximo ao CCPA, que é o Gonçalo Hollenberg. Então logo no ano seguinte, né, eu já trabalhando no centro, já conhecendo mais a cidade, vim procurar uma vaga aqui no Ateneu e consegui, mas o Ateneu sempre foi um colégio de referência, né, desde que eu morava no interior, a gente sempre ouvia falar do Ateneu. Então, aí, dentro do processo histórico, em que eu sempre pensei em fazer história, sabia um pouco da história dessa escola e sabia que ela iria me dar o suporte necessário para poder entrar na universidade e prosseguir com o meu sonho, que era formar a licenciatura em História. Então, já no segundo ano que eu estava morando aqui, o Ateneu também, por estar próximo do meu local de trabalho, se bem que antes tinha o Tobias Barreto, mas o Ateneu sempre foi um sonho acalentado pela referência que ele tinha com relação à educação no nosso estado. Eu lembro que na época, minha mãe teve que dormir na porta do colégio para conseguir vaga, isso no caso com várias pessoas. E eu consegui, consegui estudar na melhor escola do estado. Eu tive um pouco de dificuldade, as provas mesmo eram complexas para mim, no caso em outro patamar. Aí, com essas dificuldades que eu tive, eu acabei, no caso, me adaptando. Eu tinha muito pavor, no caso, de falar em público e acabou me ajudando bastante estudando aqui. Eu cantei em inglês na frente do colégio todo, a gente dançou Crazy Love no teatro Ateneu e isso me ajudou bastante. Era um momento em que a gente estava vivendo a ditadura militar e havia muita repressão, se bem que já estava tornando um pouco mais branda, mas não se falava muito, não se discutia muito. Então, a pressão era tamanha que eu estudava aqui à noite e nós tínhamos um problema com pernilongos e atacava a gente. Então, o diretor Aetra, ela é um magno do Brasil. E com muita coragem, já que havia aquela separação, aquela, de uma certa maneira, uma imposição de você chegar à próxima direção para exigir, para cobrar, nós nos reunimos e viemos à direção exigir que se tomasse uma posição. E aí, ele disse, o que você quer que eu faça para o grupo que estava ali presente? E, no mínimo, manda-se até Fisar, que procure os órgãos públicos para saber qual o motivo de tanto mosquito que, de uma certa maneira, traz de sabor para a gente se concentrar na aula. Tivemos a questão do Grêmio, que eu nunca participei, mas via algum movimento também à noite do Grêmio, já que à noite era a maioria de trabalhadores e que, consequentemente, não tinha pouco desenvolvimento com a política estudantil. Mas aquele que traz no seu GEM essa luta pelo social, sempre vai estar buscando se antenar e ver o que ocorre na escola. Eu tinha muito medo com o público. Público sendo assim, poderia ser uma pessoa, no caso, a mais que eu no local. Só de pensar que eu teria que explicar algo para essa outra pessoa, já ficava gelada, nervosa, e já ficava muito ansiosa, já pensando o que eu poderia falar para essa outra pessoa. A gente aqui teve vários programas, várias programações que a gente fazia para realmente se apresentar. A professora de Geografia mesmo, que ainda ensina aqui, ela preparava para a gente seminário toda semana. Isso me ajudou bastante. Hoje eu sou uma pessoa mais ativa, mais comunicativa. Ela foi uma referência para todo mundo em casa, né? E ela melhorou bastante. O ensino também foi maravilhoso, os professores. Para me colocar ela aqui nesse colégio, tive muita dificuldade, porque eu passei a noite na frente do colégio para conseguir aqui uma vaga. E graças a Deus eu consegui, coloquei ela aqui dentro. Então, foi uma coisa assim, maravilhosa para a minha vida. E depois eu quis também que as minhas outras duas meninas estudassem aqui também, minhas outras duas filhas. Porque como era um colégio modelo, para mim também, né? Foi gratificante. É impossível se pensar na educação do Sergipe sem se pensar no Ateneu, que é a escola mãe de todas as escolas do ensino médio. Então, nós sabemos que o Ateneu é uma escola pública, mas que ele tem uma referencial de quem chega como se fosse uma escola particular. E a qualidade do ensino prestado aqui nesse estabelecimento de ensino, ele é reconhecido no certame nacional. Nós já ficamos em primeiro lugar no concurso de redação da Rede Globo. Nós ficamos a nível nacional com relação ao Enem das escolas públicas, com o percentual de alunos que a gente abriga aqui. Ficamos em primeiro lugar por dois ou três anos consecutivos. Então, o Ateneu é referência. Referência para o Estado, referência para o Brasil. O resultado de um sonho, e que é possível alcançar o sucesso, e chegar na sua antiga escola, e tentar colocar em prática tudo aquilo que você sonha enquanto princípio da educação. É uma educação de qualidade, apesar dos dissabores, apesar que a gente sabe que são governos e governos que têm suas políticas, e que nem sempre são políticas de Estado, e que isso quebra um pouco a possibilidade de você dar prosseguimento aos projetos. Mas, seguramente, o resultado que o Ateneu tem hoje coroa tudo aquilo que eu esperava quando cheguei aqui, depois de aluno enquanto professor, e que luto por uma educação de qualidade, porque eu sei que é o único caminho para que nós possamos fazer com que a sociedade possa ter efetivamente uma transformação, a conscientização nos aspectos sociais, políticos e econômicos.